Uma análise baseada em explorações e importações. Primeiro, porque sempre procuramos também dar uma relação às coisas atuais, você sabe que temos atualmente uma guerra comercial, iniciada pelo Trump dos Estados Unidos, especificamente contra a China, mas também contra o México, contra a União Europeia. E uma das consequências já é que temos um colapso atual do comércio internacional. E isso é uma coisa onde não se pode fazer piada. Nós temos aqui a crise de 2008, este colapso do comércio, depois do comércio internacional, global trade, se recuperou muito forte nos últimos anos. E agora, nos últimos meses, um verdadeiro colapso no mesmo nível como tínhamos na última grande crise. E o proteccionismo é um dos piores venenos para a prosperidade global. E o que é pouco conhecido é que a grande depressão é, no mínimo, em uma parte significante, o resultado do proteccionismo. Isso é raramente discutido aqui, mas os dados são muito claros em relação com a grande depressão, onde temos uma contração, se são os diferentes anos, diferentes anos, de 1929 para 1933. E cada mês como o comércio internacional se encontra numa contração. E um fator que impulsou uma recessão que sempre acontece em uma grande depressão foi, de fato, a política alfandegária dos Estados Unidos. Aqui temos alguns pontos, aqui a Bolsa de Valores, e como foram as medidas em relação ao bloqueio de comércio. E quando quase começou, se faz um crash regular, depois a Bolsa se recupera. Acontece frequentemente. Mas por que agora temos esta grande depressão, um colapso enorme da Bolsa de Valores, e um dos factos bem documentados, é uma política de fortes tarifas alfandegárias ao lado dos Estados Unidos, que claramente depois afetou todo o resto do mundo, Europa, também América Latina, etc. E, infelizmente, parece que estamos perto de uma nova grande crise global. Agora, claramente provocada pela política totalmente irracional do Trump, de iniciar uma política proteccionista. Brasil tem uma política proteccionista, mas não impacta o mundo global. Se a América faz uma política proteccionista, impacta todo o mundo. Essa diferença é catastrófica. Nós vimos em alguns dados passados, que apresentei, que toda a prosperidade postera foi em correlação com uma enorme redução de tarifas, que basicamente entre o Japão e a Europa e os Estados Unidos estão acabando. Bom, entramos na análise. Agora, uma outra abordagem, aqui temos o mercado de um certo bem, carafas de certo produto, por exemplo, certo vinho, algo assim, com oferta, sabe lá, demanda, demanda, e aqui o preço nacional, e é característica que o preço nacional pode ser abaixo do preço mundial ou acima do preço mundial. E a regra básica é se o preço é acima, mais caro fora, vamos exportar. Se o preço é mais para baixo, vamos importar. E quando você é do outro lado, mesmo nossas exportações, suas importações, é um negócio beneficial para todos. É bem claro, as vantagens de comércio. Mas analisamos em detalhes primeiras importações, que já falamos, isso é uma apresentação curta, para repetição, aqui é a linha do preço mundial, aqui é o preço nacional, aqui foi nosso consumo anterior, nossas compras anteriores, e nós podemos aumentar nossa actividade, nossas compras, e esta parte aqui, que aqui é amarelo, são as importações. E estas importações significam que uma parte, aqui verde, é um aumento de demanda, e isto é uma substituição da produção nacional. Importante olhar o seguinte, quando agora, este é o ponto de notar, quando importamos, não substituímos apenas, que algumas pessoas pensam, produção nacional, para as importações. Esta é só a parte vermelha, é uma substituição. O ponto é, porque os preços são menores, podemos comprar mais. Tudo isto são importações, mas isto é que extra ganhamos. Isto deixamos, isto ganhamos. assim, quase o benefício de comércio para o comprador, existe, neste tamanho, de uma quantidade de bens a um preço menor, mais, que foi possível anteriormente. Assim, nossa mulher com cinco crianças, não apenas ela compra agora sapatos mais baratos, importados, de produção nacional, mas ela pode comprar cinco investidores. investidores. Entendeu? Né? Claramente, isto chega, uma parte, esta parte vermelha, ao custo dos produtores nacionais, mais, estes produtores que são menos eficientes. Os nossos produtores que ainda que são eficientes na comparação internacional, ficam produzindo aqui. É nossa oferta nacional. só estes aqui, que são fracos em comparação com o exterior, desaparecem. Assim, podemos dizer, né? O efeito de importações. Eliminação dos fornecedores nacionais menos eficientes. Isto significa menos eficientes fora, o nível de nossa produtividade aumenta. Quase uma eliminação da fraqueza acontece. Segundo, nós temos mais quantidade demandada. Não só uma substituição, mas temos mais acesso a produto a presos menores. E claramente, nós usamos no modelo quantidade, mas você pode imaginar que o preço é o mesmo, mas a qualidade é maior. Assim, podemos usar o mesmo modelo que importamos quando a qualidade do exterior é maior. nós recebemos uma maior qualidade dos bens e, com tudo isto, se aumenta a diversidade de produtos, a variedade de produtos. São os efeitos de importações. Bom, depois discutimos. Explorações. análise das exportações. Agora, é o seguinte, nós exportamos quando no exterior o preço é maior que aqui. Nós somos mais produtivos neste produto. em comparação com o... É sempre pensar, precisamos deixar o endividamento por fora, não há endividamento, quando não há endividamento, todas as nossas importações são pagas com exportações. Entende? Nós não podemos importar mais que exportações se eliminamos do nosso modelo endividamento. Claramente, se prestarmos dinheiro de fora, podemos importar mais, mas este é outro aspecto. Em termos reais, neste sentido, é assim. Agora, se nota, agora, este efeito, a produção aqui, aumenta. Isto é a produção nacional determinada para esta demanda, esta nossa curva de oferta, o preço maior, significa aqui um aumento. Agora, depende da situação, pode ser que os fornecedores, dependendo da competitividade, de vários factores, etc., deixam este tamanho aqui para o mercado doméstico e aumentam isto, este preço para o mercado internacional. Mas, também, no caso, como mostro aqui, quando, por exemplo, o preço maior aqui, significa que se mais exporta e que nós mantemos este preço do exterior agora, para nossa produção internacional, nós substituímos, deixamos o mercado interior como fornecedor, exploração como fornecedor, porque aqui recebemos menos dinheiro, o preço aumentamos por aqui, assim, temos o seguinte, temos A, este aumento das exportações, e B, esta redução por causa dos preços maiores no exterior. Muitas pessoas pensam assim, a carne que exportamos falta quase aqui, entende? Mas, isto é um erro, primeiro, é um erro, porque pode simplesmente ser que deixamos o preço aqui como foi, exportamos mais caro por fora, mas, mesmo assim, o que acontece nesta situação onde demandamos o mesmo preço no exterior como no exterior? Outras palavras, por causa das exportações, o preço de nossa carne aumenta. Mas, citei este bonde. E, olha bem para entender. Suponemos que nós temos um mercado competitivo, que significa que nossa produção nacional acontecem no mínimo da curva dos custos médios. Aqui, a curva dos custos marginais, aqui o preço e o processo competitivo vai determinar o ponto de produção aqui. Isto significa que para quando temos concorrência que lucros econômicos não existem mais. Vocês sabem do micro-um, estas regras aí, se não, dá uma realidade. O mercado competitivo, os lucros econômicos desaparecem e a economia produz no mínimo de custos não marginais, no mínimo de custos médios e aqui onde a curva de custos marginais passa, o mínimo dos custos médios e assim também o ponto onde é determinado o preço nacional. Agora, olha, esta situação. Agora, abrimos. Isto significa estes produtores olham o chapa por caramba fora o preço é maior. E este fato que o preço é maior significa que agora eles ganham lucros econômicos, extra lucros, a sua produção já eficiente está aqui, agora quase 20 ou 10% mais. E agora ganham mais. E assim isto é o lucro econômico que aparece, economic profit, para o productor nacional quando exporta. Mas, olha bem, o que aconteceu agora? É o mercado que traz lucro. Criar vacas traz lucro. Isto significa na próxima etapa que a curva de oferta se desloca para direita. Os produtores entram neste mercado porque agora podem exportar, a oferta aumenta e este processo continua até novamente os lucros extras desaparecer. e quando é o mercado com economias de escala, como já discutimos com a nova teoria de comércio, nós podemos aumentar nossa produção. Estamos aqui ainda na curva onde está já neste ponto. Estamos já no mínimo da curva e porque o preço aumenta podemos produzir a curva maior e aqui podemos baixar da curva e isto significa que o preço cai mesmo se antes talvez foi aumentado por causa das explorações mas agora mais produção interna extra dos produtores e como resultado temos aqui a produção adicional de uma empresa que é productiva agora entende em um lado nossas empresas menos produtivas por fora redução de produção e aqui nossas empresas mais produtivas expandem e a mesma coisa acontece no exterior assim ambos estamos melhor e com maior produtividade em ambos lados e possível maior salário assim lower prices preço menor e uma maior produção de nossas empresas produtivas aqui algumas referências ok obrigado